Na hora da traição, padre, quem mente melhor, o homem ou a mulher? Dizem que é a mulher, mas eu não acredito nisso não. Até porque o homem é muito da bola. Quando ele trai, ele chega no boteco e diz pra todo mundo pra se glorificar, quer dar uma de bonito, gostosão. Mas a mulher, ela tem um jeitinho. Na hora da traição, ela sabe fazer muito bem. Tem um caso aqui na igreja que o marido só vem descobrir a traição 18 anos depois. Por quê? Porque o filho chegou pro pai e disse, pai, eu posso namorar com a vizinha, com a Renata? Ele disse, não, não namore com a Renata não, que eu pulei a cerca. A Renata é sua irmã. Aí a mãe gritou lá na cozinha, pode namorar, filho. Eu também pulei a cerca, esse aí não é seu pai. Teve um outro caso também lá em Upanema, que o rapaz trabalhava numa firma, dessa de fazer asfalto, ele foi pra Bahia, sabe? E 30 dias depois, quando ele voltou, pegou uma latinha de cerveja, pra ser bonito, aí chegou em casa cantando. Tô fazendo amor com outra pessoa. Aí o garotinho dele, de 5 anos, disse, e mamãe também. E aí, 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 Tchau, tchau.